Fica claro que as filhas do Zé dos Santos foram muito mal educadas e o pai está a pagar o preço de não ter conseguido educar as suas filhas e ter lhes ensinado a pena apropriar-se daquilo que é doerar o público. Estas coisas, segundo o que diz Chidemboa, têm preço. É tipo quem vive, leva a vida liviana, fica prostituta. Chidemboa costuma dizer que é o Galeguela, Lini Bacela. Eles se envolveram muito antes de corrupção material e não respeitavam ninguém e continuam a desrespetar. Eu acho que o presidente João Lourenço não pode perder tempo com esta gente. Ele faz o que lhe cabe como chefe do Estado. Se eles quiserem brincar, ficam com o corpo do pai onde eles querem. porque nós já vimos, quando morreu o Roberto Mugabe, o presidente zimbabueano andou a perder muito tempo a joelhar, a espernear e a família Mugabe, para mim, estava habituada a esse tipo de acumular riqueza mal ganha e mandavam exigir isto e acabou não havendo nenhum funeral do Estado. Portanto, o próprio presidente Eduardo Santos, eu recordo-me que não deu dignidade ao Savimbo. Não deu dignidade às pessoas da UNITA, que ele matou o caso de Salupeto Pena e outros quadros da UNITA. Então, acho que aquele provérbio que diz, cá se faz, cá se paga, está-se a dar sobre ele. Lamentavelmente, ele já morreu e quem tem que sofrer isso são as filhas. Só sinto pena dos filhos mais novos, que não têm nada a ver com isto e que, se calhar, até a matéria de benefício não vão ter nada. Agora, eu gostaria de curtir uma pequena coisa que o colega aqui disse. O Zé Eduardo Santos não saiu de Angola por causa da situação política que não era boa para ele. Saiu de Angola porque estava doente. E todos nós vimos, logo nas suas primeiras aparições a partir de Barcelona, começamos a ver que ele estava totalmente desgastado. Aliás, não foi João Lourenço que mandou embora a mãe daquelas senhoras da casa de Zé Eduardo Santos. Nem foi João Lourenço que tirou a madrasta deles, que agora reclamam que não podem reivindicar o corpo do pai. Quer dizer, o Zé Eduardo Santos teve uma vida desorganizada, porque ele andava a desorganizar as famílias dos outros. Contudo, nós podemos rogar para que Deus o perdoe ou mande a alma dele para o inferno, de boas maneiras, mas isso não é motivo para pendurar um Estado tão grande como o Estado Angola. Porque o Zé Eduardo Santos, o debate que se faz sobre ele, 65% acham que ele é vilão. As pessoas que o tratam como erros são muito poucos de Angola. Então, nós devemos tirar das nossas cabeças que o Zé Eduardo Santos vai ter um tratamento igual ao tratamento que teve o Mandela, que vai ter um tratamento que teve o Nherera, que vai ter um tratamento que teve o Caunda. Estamos enganados. Quando o vilão é vilão, o vilão merece isso mesmo. Quem não se organiza socialmente, quando chega o dia da sua morte, há este tipo de desavenças.